Música 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 Hoje não Igor! Hoje não! Hoje sim! E o comentário do Bruno aí? Muitos me chamam de Dulcinea porque eu estou na conta da minha mãe porque eu não tenho celular Por isso eu pego o celular da minha mãe pra assistir as suas lives do Quartement Code. Caralho, mano, que bravo. Muito obrigado, Bruno, por pegar o celular da sua mãe e assistir aqui. Ah, percebi a conversa. Obrigado pela preferência e pela presença aí. Toma lá! Pegou! Ai, minha nota. Né, mas sim, que desgramas. Acertou? Caraca, que que eu vi? Abre o atalho pra nós, aí. A bola tá com um lag, sabe? Ai, meu atalho. Nossa, que burguês. Tem café, ó. Tem café, ó. Tem café. Vem aí. Ó o Bruno. O Bruno nitrosbo. Meu segundo nome também alucineia. Que não... Ai, Bruno. Ai, Bruno. Desculpa. Bruno, você tá aí ainda? Ai, ai. Nossa, que ruim, gente. Tá aí ainda. Ai, ai. Nossa, que ruim. Ai, que ruim, gente. Ai, que ruim. Quem me respeita? O cara vem na minha casa e me chamar de água. Você bateu louco de água. Eita, minha ruindade. Que ruim. Quem me respeita? O cara vem na minha casa e me chamar de água. Você bateu uma coisa tão boa. Eita, minha ruindade. Socorro. Ai, meu pai do céu. ai caramba que burro o dono já chega na casa do crime o dono já chega na casa do que já chega aqui abrindo geladeira tirando sapato pois é né eu tô assim né cristo pensei que ia tá tímido vai minha nota é o estado né ricardo vai cristo vai lá 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 que foi isso olha ali mano caraca, foi muito boa Esse x1 mereceu o superchat. Foi bem pago. Graças à minha presença, querido. Eu nem consegui ver o tempo porque tá a cana em cima. Nossa, tá a cana gigante. Tive que aumentar aqui porque tem dois cabeçudos aqui agora. Não, tem três cabeçudos. Ó, coaco ali. Quem é a final da Copa do Mundo comparado com a gente? Não é nada que ele não é o Bruno, não. É o Bruno Letrasburg. É o próprio, deixa eu ver. Me arrepiei com esse final. Eu também, foi foda. Deixa eu escolher a pista aí.